Deixou sua glória, foi puro amor, foi puro amor E o seu sangue, meu amor, que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo O Deus será do céu, estrela da manhã O poder de Deus, mão da vida O princípio da paz, grande é o chandar Santo de sal, cruz o mundo Carileu Jesus Carileu Jesus Jesus Galileu Jesus Jesus Galileu Jesus 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 Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Quando se rende aí Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Eu me rendo ao seu amor Aleluia Jesus Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Galileu Jesus, Galileu Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Jesus